Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Cardoso, técnica de assuntos educacionais aqui da Universidade de Brasília, lotada no Centro de Educação à Distância. E hoje a gente vai dar continuidade ao primeiro vídeo que a gente fez ali de apresentação de noções básicas do Redmine, que eu passei pelo acesso, pelo menu, pelos módulos. E hoje a gente vai se concentrar na questão da tarefa. Quando eu, o usuário, entro no Redmine, então, e vou ver se tem alguma tarefa pra mim, ou ver como que tá a situação de uma tarefa que eu apliquei pra alguém, tá ok? Bom, então entrando no Redmine, a gente já viu isso no outro vídeo como a gente entra, faz o login, a gente vem aqui, então, na página que tem o nome de Minha Página, né? O link aqui do navegador é o my barra page, né? Então pode também estar escrito página pessoal no lugar de Minha Página, depende de como tá a tradução aí pra você. Nessa Minha Página, então, é você que customiza, é você que personaliza essa tela, ela é sua. O que você fizer aqui de alterações vai ser como você está vendo, tá? Então, por padrão, eu vou até clicar aqui nesse xzinho aqui, ó, porque por padrão ele vem assim, com essas duas caixinhas, né? De Minhas Tarefas e Tarefas Reportadas. O que ele quer dizer com isso? Aqui no Minhas Tarefas, são aquelas tarefas que alguém criou e passou pra mim, né? Então, são tarefas atribuídas a mim, né? Que eu tô aí pra executar, eu tô como responsável. E aqui, no Tarefas Reportadas, são as tarefas que eu criei, né? Que eu sou autora. Então, são tarefas que o andamento delas me diz respeito, assim, no sentido de que elas são tarefas que se reportam à minha pessoa que criei a tarefa, tá ok? Beleza. Além desses dois campos, então, eu posso, vejam só, eu posso, quando eu passo o mouse aqui, ó, eu posso, tanto mover os campos, tá? Então, eu posso fazer essa modificação aqui, né? Pra personalizar isso pra mim, ok? Quanto eu posso excluir, não quero esse box, tá? Quanto eu posso adicionar box, ok? Então, box, caixas, né? Então, eu posso adicionar as caixas de minhas tarefas que eu tinha tirado, posso colocar uma caixinha de tarefas observadas, que aí não é nem que eu criei e nem que estão atribuídas a mim, mas que eu tô ali como observadora. É claro que, às vezes, pode ser que uma tarefa que você está como observador, você também ali, em algum momento, atribuíram a você, você é o autor, a gente vai entender isso melhor. Mas aqui, então, é onde eu escolho essas caixinhas. Eu posso colocar até notícias, se eu quiser, posso colocar calendário, posso colocar coisas aqui e ir adicionando, tá ok? Ok, vou no X, então, aqui, só vou deixar o básico aqui. Beleza, nessa visualização, eu também posso mexer nessas colunas. Ah, eu não gosto de, assim, eu queria chegar e eu queria já saber qual é o dia que disseram que eu tenho que, até que dia eu preciso cumprir essa tarefa, eu quero saber quem foi que me pediu, eu já quero bater o olho e saber disso. Então, eu posso vir na engrenagem, em configurações, e eu posso, então, pedir essas informações. Ah, eu quero o autor, né? Então, eu clico aqui no colunas disponíveis e passo para o lado de lá, tá? Então, aqui, eu vejo essa questão do autor aqui, agora ele aparece como colunas selecionadas, né? Então, projeto, tipo, situação e título. Aí, eu estou pedindo para adicionar o autor, tá? Por enquanto, não está aparecendo porque eu ainda não cliquei no botão de salvar. Mas, vamos lá, eu também quero a data prevista, tá? Também quero, sei lá, a última atualização. Então, eu clico em salvar. Pronto. Agora, ele também me traz o autor, a data prevista e a última atualização, ok? Posso, inclusive, se for o caso, trocar a ordem, tá? Então, ah, eu quero a data prevista no topo, eu quero o autor de ali, debaixo da data prevista, eu posso tirar alguma coisa que eu não quero, da mesma maneira que eu trago para cá, eu posso tirar, tá? Então, salvar, pronto. Então, você pode ir customizando esse minha página, a página pessoal, né? Esse foco aqui desse vídeo. Então, nessa questão dessa página da personalização das suas tarefas e de demais aqui módulos que você queira adicionar que estão disponíveis aqui, como calendário, documentos, tempo gasto, atividade, etc., tá? Lembrando que se você clica no número da tarefa, você vai para a tarefa, tá? Ó, se você clica no nome do projeto, você está indo para a visão geral daquele projeto, tá? Contendo todos os seus módulos, todos os seus participantes, todas as suas tarefas. Então, dependendo de onde você clica aqui, você vai para um lugar. Se eu clicar no título também da tarefa, eu vou para a tarefa em si, tá? Então, tem essas opções aqui. Ah, e quando eu clico nas colunas, se eu tivesse aqui mais do que duas tarefas, né? A gente ia poder ver que essa organização, ele ia organizar por título, por autor, por alfabética, né? Por data prevista, cronológica. Então, aqui também, clicando na coluna, né? Eu consigo organizar a ordenação, tá? Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí